22 de março, dia do anjo Sitael ou Seitel ou ainda pelo vocálico Seyat. Anjo de Luz, conectado ao coro dos Serafins, ao meu amado Príncipe Metatron, força e luz a todos os seres. Ó Deus, Criador deste imenso universo, estou aqui para te invocar em favor de toda a minha vida, da minha vida financeira, da minha saúde, da minha vida nos relacionamentos, por todas as conexões possíveis e amorosas. Que do alto da minha cabeça até a planta dos meus pés, que eu seja envolvido por uma corrente de riquezas. Derrame sobre mim o dom da riqueza, para que eu veja a tua glória e proclame a tua existência por onde eu passar. Neste momento, a força do raio dourado está sobre nossas cabeças. Não apenas para iluminar, não apenas para mostrar o caminho, não apenas para nos demonstrar a potencialidade da riqueza do Criador. Este raio dourado, que se avoluma em nossas consciências, através do nosso chácara da coroa, ele nos indica o exercício da capacidade que nós temos de nos fortalecer. Já é sabido que a grande força de emanação e de inspiração do Criador é o próprio verbo. O verbo que alimenta praticamente toda a vida é o som eterno, o mantra existencial. Por isso, é tão importante, nesses dias, que nós possamos conceber palavras harmoniosas, palavras de vitórias, palavras que nos conduzem a um caminho que certamente nos fará feliz, que nos trará a felicidade. Mas antes da emanação do verbo através das nossas bocas, naturalmente há o pensar. Há aquele pensamento que é elaborado, às vezes pequenininho, e que vai se avolumando, vai tomando corpo em nossa consciência, e nós o transformamos em verbo. E o verbo tem o grande poder sagrado, de orientar, de instruir, mas também trabalha para o outro lado, quando não bem conectado. O anjo Sitael Seyad Seyad É o anjo que domina a influência deste raio dourado sobre nossas existências. Mas também é esse Deus que é esperança contínua em todas as situações difíceis, não importa quais sejam elas. Não importam se são situações aparentemente inexpugnáveis por nossas forças. E acompanhado com esta frequência do raio dourado, nós temos uma influência direta neste dia, desta carta 11 do tarô, que no tarô tradicional de Marcélia é a força, que no tarô egípcio é a persuasão, O poder do verbo para convencer, O poder do verbo para emanar de si a grande justiça do próprio Criador no plano da Terra. Esta força magnânima do verbo também é representado pelo felino como potencial iluminado, que recebe da força de Nutt o alimento necessário para continuar. Este momento que você está vivendo, este momento é extremamente favorável para a sua vida. Eu não sei, de verdade, quais são as situações que podem, de alguma maneira, estar provocando algum tipo de incômodo na sua existência. Mas, uma coisa eu tenho certeza, se você está seguindo esta jornada de conexão com os anjos, não está, sob hipótese alguma, lhe faltando qualquer espécie de amparo, qualquer potencialidade que você requisitar do universo, ele vai lhe entregar. E não é apenas palavra, não é apenas retórica, mas é a força da expressão do Criador agindo na sua vida todos os dias. Porque é como se nós estivéssemos num curso intensivo, praticando diariamente a conexão com esses amorosos anjos. Dizem que os anjos não têm sentimentos, que eles cumprem aquilo que precisa ser feito para que o justo possa crescer diante do Criador, diante do Eterno. Citael tem uma potência de conexão profunda que nos traz a capacidade interna de usar esta força que é concedida por Deus para que possamos ter um grande escudo de proteção. Esse Deus que é a esperança de todas as situações difíceis, ele abre essa luz em nossos corações para que nós, unidos com todos os arquétipos principais da natureza, possamos de fato usar esta força simbólica feminina que alimenta e nutre os instintos humanos para dar continuidade na existência com sabedoria. E esta sabedoria, ela de fato favorece todos os momentos da nossa vida, nos mais simples. Imagine você que existem pessoas que passam o dia reclamando, passam o dia maldizendo a sua própria existência e a existência de outras pessoas e a vida está acontecendo enquanto ela está raivosa, enquanto ela está planejando furiosamente questões ligadas à vida alheia e não à própria. A grande sabedoria desta inspiração deste dia é que nos conecta a estas palavras sagradas que você já pode observar na tela várias vezes. É nesta conexão iluminada que nós nos permitirmos dar um mergulho em nosso interior e de lá extrair o verbo de Deus que é em nós durante todas as nossas existências. Não há só um segundo, um milésimo de segundo que o Criador não esteja dentro de nós. Nós vibramos esta potência de Deus a cada segundo, a cada minuto. E eu peço a você hoje carinhosamente pare por um minuto, dois faça uma reavaliação interna de tudo aquilo que você vivencia de tudo aquilo que você tem aspirado realizar em tua vida e nesta análise perceba-se as palavras que você está proferindo o verbo que você está proferindo estão abençoando a sua vida ou se está afastando cada vez mais. Na inspiração antes da gravação o anjo Seyat diz o seguinte a grande força a palavra o grande escudo a sabedoria neste tempo quando os humanos falam em demasia e pouco usam a sabedoria os anjos lançam seus raios como se eles estivessem rastreando as consciências que estão aptas a conhecer os maiores segredos do eterno cada um na sua frequência só permitem conectar os filhos que se abriram para amar porque tanto procuram quando já tem tudo ao seu redor despertai despertai para o novo tempo que aos preparados já chegou eu sinto que nesta conexão amorosa disse Taher ele nos faz um alerta porque mesmo nas distrações quando estamos distraídos a vida está acontecendo mesmo quando estamos adoecidos a vida está acontecendo mesmo quando estamos amando a vida está acontecendo quando estamos raivosos sim a vida também está acontecendo e o nosso foco de atenção é que vai determinar a qualidade desta vida onde está o nosso foco onde está a minha consciência ali está o meu tesouro esta passagem antiga nos permite de fato buscar a compreensão maior dessa conexão com esse divino amor do criador se você observar aí na tela a deusa Muth está colocando o alimento direto na boca do leão é a força da mãe primordial colocando o alimento puro nos instintos humanos e oros criando todo o escudo de proteção para que todos aqueles que despertos se colocam a buscar neste dia neste dia amoroso você tem todas as possibilidades de fato para vencer para fazer tudo aquilo que precisa ser feito então ame e quando você se cansar de amar ame mais um pouquinho e assim abra espaço na sua vida para dar uma reavaliada no seu cenário atual naquilo que você sente dor e diante disso você pode elaborar todas as soluções necessárias para a sua vida o momento é propício e o universo está muito propenso a lhe entregar aquilo que você tanto quer que você tanto tem orado rezado e meditado hoje depois desta virada deste ano novo que se inicia você pode sorrir você pode sorrir porque os anjos ouviram todas as suas preces eu agradeço agradeço bendito és tu Senhor Deus Todo-Poderoso criador de todos os universos criador de toda a luz de toda a vida de tudo o que há até o nosso próximo encontro tchau